Eu botava para imprimir os livros em gráficas fora, então eles imprimiam, contavam e montuavam os livros. No dia seguinte estava faltando o livro, eles iam contar e estava faltando o livro. Então, lá o dono da gráfica botou um vigia de noite, para vigiar quem é que o roubava. E ia contar os livros, faltando o livro. E o guarda não via, os livros saíram. Então, veio cá o gráfico e disse, o senhor vai ter paciência. Agora, conforme eu vou imprimindo, venho trazendo para cá, porque se eu deixar lá, os livros sobem. Eles fazem isso. Para dar para outras pessoas. Para dar para as outras.